Vivemos em um tempo difícil É nesse tempo que devemos nos aproximar de Deus Desesperarmos para trazê-lo em cena Para termos uma vida cristã e aplicarmos o sinal Vamos ser como Jacó ao encontrarmos com o anjo Ter atitudes diferentes e dizer quem nós somos Obediência à palavra, dando prioridade ao Espírito Santo Deixe Deus agir em sua vida Para ter a liberdade de adoração O desespero nos traz a revelação de quem nós somos Sabendo que Deus sorrirá ao encontro de uma alma desesperada Obediência à palavra, dando prioridade ao Espírito Santo Deixe Deus agir em sua vida Para ter a liberdade de adoração Meu irmão, meu irmão Quando você está em Cristo Você deixa o velho homem Me a entrar em desespero E aplicar o sinal em sua vida Porque sabes que este corpo já foi julgado no Calvário Vamos ser como Jacó ao encontrarmos com o anjo Ter atitudes diferentes Ter atitudes diferentes e dizer quem nós somos Obediência à palavra, dando prioridade ao Espírito Santo Deixe Deus agir em sua vida Para ter a liberdade de adoração O desespero nos traz a revelação de quem nós somos Sabendo que Deus só irá ao encontro de uma alma desesperada Obediência à palavra, dando prioridade ao Espírito Santo Deixe Deus agir em sua vida Para ter a liberdade de adoração A morte não tem como nos atingir Porque o preço já foi pago Temos a promessa de Deus É hora da esposa Vamos ser como Jacó Ao encontrarmos com o anjo Ter atitudes diferentes E dizer quem nós somos Obediência à palavra, dando prioridade ao Espírito Santo Deixe Deus agir em sua vida Para ter a liberdade de adoração O desespero nos traz a revelação O desespero nos traz a revelação de quem nós somos Sabendo que Deus só irá ao encontro de uma alma desesperada Obediência à palavra, dando prioridade ao Espírito Santo Deixe Deus agir em sua vida Para ter a liberdade de adoração A morte não tem como nos atingir Porque o preço já foi pago Temos a promessa de Deus É hora da esposa Subir 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 Obrigado.